Eu acho que a gente foi honrado com o título, a gente levou algumas oportunidades ali, infelizmente não veio, mas a gente sabia que Deus enrolou o nosso sacrifício e a gente saiu com esse título e agora só agradecer e comemorar. Foi suado, mas a vitória veio e o título também. Com certeza, a gente sabia que era um jogo muito difícil contra a equipe do São Francisco, sabia que o São Francisco é uma ótima equipe, mas a gente lutou, a gente correu, deu o máximo, assim que a gente teve algumas oportunidades, ele teve algumas oportunidades lá, mas Deus enrolou o nosso sacrifício, a gente saiu campeão. Você tem alguém para mudar esse título? Tentei mandar para o meu filho, o Hugo, tem outros, capitão, e para a galera da atriz dela. Valeu. Suado, mais uma vez, e mais uma vez a gente testemunhou com o lado de um título, tu dá-se de um título aqui. Primeiramente, queria agradecer a Deus, por ele ter me proporcionado esse momento maravilhoso. Ressaltar também o desempenho da minha equipe, minha equipe foi guerreira, do começo ao fim, e no grupo, não faz só de um não, faz de todos, e graças a Deus, para a honra e glória de Deus, meu grupo certo de novo. É o melhor do mundo. Agora é só comemorar, gente, é o grande campeão da Copa de Bairro, e vamos partir para o tempo. Como é que tu esperou? Difícil mesmo? Não é da forma que a gente espera, né, de disputar uma final de campeonato nos penos, a gente espera ganhar dentro de 90 minutos, mas a gente sabe que do outro lado também tem uma equipe muito forte, muito competitiva, que mostrou isso durante toda a competição, mas graças a Deus a equipe de São Raimundo foi a guerreira, né, mostrou a força que tem, a força da atriz dela, né, a força do bairro, e esse título é primeiramente agradecer a Deus, esse título vai para a nossa família, para os nossos irmãos, nossos amigos, e para a nossa torcida maravilhosa. ser campeão para a tia especial, né, o que levou esse time, na minha opinião, nas contas? Graças a Deus, eu não vejo dessa forma, né, eu acredito que o seu jogador não resolve, mas a equipe em si, ela foi muito competitiva durante toda a competição, hoje a gente não mostrou diferença, é, do pesado gramado, muito pesado, né, encharcado devido às fortes de chuva na nossa região, mas a gente conseguiu sobressair, é, trocando a bola, e acima da técnica, a garra, a força de vontade, a vontade de levar esse título para a atriz dela, para os nossos torcedores, foi acima de tudo, foi esse título é muito especial. Graças a Deus, né, agradecer a cobertura da imprensa, né, de vocês aí que estão sempre nos acompanhando, esse título, como eu disse, Deus nos abençoou, esse título vai para toda a nossa família, vamos dedicar esse título para o meu pai, para a minha família, e para todos os meus amigos e irmãos que estão nos assistindo agora. Parabéns.